No Bem Estar Animal, eu tenho hoje a Carmen Pérez. É isso, Carmen? Tá aí, deixa eu ver. Oi, tô aqui. Oi, Carmen. Tudo bem? Bom falar com você. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom falar com você também. Escuta aqui, o Frederico não tá atendendo lá no Skype, a gente tem que fazer um meio de campo aqui, enquanto a bola vai ser cruzada pro gol, a hora que ele atender no Skype lá. Frederico, atende aí, Frederico. Então eu vou... Calma aí. Eu tenho um ditado lá de Marília, e acho que você deve ter também. O sujeito, quando fala bobagem, besteira, tem que passar vergonha mais de uma vez, né? Uma vez só é pouco, né? Ah, eu também acho, eu concordo com você. Você também acha? Então vamos ver, mais uma vez, o que disse o ilustríssimo presidente da Argentina. Roda. Alberto Fernandes estava em uma conferência com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, quando foi discursar sobre a importância da Europa para os argentinos. Os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros vieram da selva, e nós, argentinos, chegamos de barco da Europa. Assim a gente construiu a nossa sociedade. Fernandes disse que se inspirou numa citação do escritor mexicano Octávio Paz, mas o Nobel de Literatura nunca escreveu essa frase. Nas redes sociais, o presidente disse que não quis ofender ninguém e pediu desculpas. Além de tudo, é mal informado, né, Carmen? Porque você acha que o Nobel da Paz, o Otávio Paz, ia falar uma besteira dessa? E ele ainda falou todo com pompa e circunstância. E nós, argentinos, viemos dos europeus. Brasileiros da selva. Ah! Fala, Carmen. É, Tavinho, nessas horas acho que é melhor ficar calado. É, eu me lembro do falecido rei Juan Carlos da Espanha numa reunião aí de líderes do mundo aqui na, acho que foi no Chile, eu não sei, os principais líderes do mundo. E o, foi o Hugo Chávez ou foi o Maduro que está agora lá? Começou a falar umas bobagens lá. Aí o rei Juan Carlos falou assim, por que não te calas? Por que não te calas? Bom, temos o Frederico ou não temos? Ei, Carmen. Então é o seguinte. Não temos. Não temos, mas vem cá, você ia falar o quê? Vamos falar nós, né? É isso aí. Você ia falar o quê com o Frederico? Vamos falar nós. Eu ia falar de um projeto que nós iniciamos no ano passado, que é a redução da marca a fogo. Você sabia, Tavinho, que os animais, na verdade, do princípio, que toda marca, ela causa algum efeito, seja de ordem física ou emocional. As marcas, elas causam efeito. E a gente tem como cultura, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a marcação a fogo. O Carmen. O Frederico está aí, eu não vou consumir o seu tempo, não, porque agora a gente achou o Frederico. O que eu quero dizer para você, bom dia, Frederico. Bom dia. O que eu quero dizer, eu nunca gostei desse negócio de botar o ferro fervendo no boi. Eu sempre achei, toda vez que eu via fazer isso, aí eu falo, por que não coloca em você? Para ver o quanto dói. Entendeu? Então agora é com vocês. É isso aí, Tavinho. É isso aí. Vai lá. Obrigada, Tavinho. Bom dia, Frederico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carmen. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, então eu só queria fazer essa introdução para contar um pouco do projeto da redução da marca fogo. E só completando o raciocínio que eu estava contando para o Tavinho, que existem muitas pesquisas feitas pelo mundo mostrando o que acontece com o animal quando ele recebe a marcação a fogo. Eu acho que as mudanças, elas só acontecem quando acontece uma reflexão. Após a marcação a fogo, existe uma frequência cardíaca muito mais acelerada do animal, cortisol, os níveis são altíssimos, o processo inflamatório ele leva oito semanas, o local permanece quente por 168 horas, até que esse novo colágeno seja construído, reconstruído, e o animal ele sente dor. E é uma queimadura de pele, de segundo a terceiro grau. E é interessante que quando eu cheguei na fazenda e eu vi a marcação a fogo, eu perguntava isso dói? Ah, não dói, o animal ele tem o couro grosso. E na verdade, o animal quando tem uma mosquinha no cupim, ele já fica super incomodado. Já se incomoda? Então eu estou... Incomoda muito. Então eu estou muito entusiasmada, Frederico, em contar um pouco. Que você compartilhe com a gente como foi essa mudança. Você fazia de 13 a 15 marcas, incluindo a marca da Brucelose, que é obrigatória pelo Ministério da Agricultura. Carimbo, mês, ano. Eu sei que você tem o SEIP também, alguma marca de associação. Mas conta para a gente um pouco de toda essa mudança. Tudo bem, Carlinhos. Isso aí. Bom, e sem contar também, Carlinhos, quando você identificou esses problemas todos, sem contar que o animal também fica mais arredio quando você leva para o curral. Porque ele sabe, ele acaba associando o curral a sofrimento. Então você vê animal refugando, animal tem dificuldade para entrar. Você me ouve bem? Te ouço perfeitamente. Por quê? Carlinhos, na realidade, nós estamos na pecuária, nós somos empresários aqui em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. E temos empresa na área de construções e incorporação imobiliária. E entramos na pecuária há questão de 20 anos. E o que fizemos? Com essa cultura urbana, nós fomos formando parcerias com empresas e pessoas que nós entendíamos que poderiam nos orientar e dar um norte correto. Mas, na realidade, a gente, no dia a dia, na empresa e na pecuária, nós fomos percebendo a mudança. E nós, como gestor de nossas fazendas, nós passamos por vários momentos que eu gostaria de citar e de ilustrar como é possível você fazer esse avanço, esse melhoramento junto ao bem-estar animal, mas como um processo. Um primeiro momento na fazenda. Nós fazíamos, começamos com uma disseminação artificial convencional. Para isso, o que nós tínhamos que fazer, Carmen? Nós tínhamos que fazer aqueles animais conhecidos como rufiões. Você pegava machos aí de ano e meio, sobre ano, e fazia aquele desvio do prepúcio. Nós fazíamos com grampo, nós fazíamos vasectomia. E muitos desses animais vinham a óbito por questão de infecção, dor, emagrecia, enfim. Com o advento da IATF, a insininação artificial, por tempo fixo, Carmen, nós deixamos de fazer os rufiões na fazenda porque esse protocolo de IATF dispensa-se a questão do rufião. Então, o que eu digo, a tecnologia entrou na propriedade, nós nos distanciamos da tradição. Então, esse foi o primeiro momento que nós deixamos de interferir no animal. Um outro momento também que é importante citar, Carmen, a questão de mochação. Nós mochávamos machos e fêmeas em nossas fazendas. E entramos num programa de melhoramento genético, que dentro desse programa de melhoramento genético, entre os itens de avaliação, um deles é o temperamento. Então, nós, no primeiro momento, deixamos de mochar o macho. Por quê? Ele tem um ciclo curto dentro da propriedade. Ali com 20, 24, 30 meses, ele já está de saída da fazenda para o frigorífico. As fêmeas que se perpetuam um pouco mais, apesar de fazermos uma incorporação na hora de 20% de fêmeas novas ao ano. Mas essas fêmeas, 5, 6 anos. E nós tínhamos a preocupação desses animais ferirem outros animais, cavalo, a nossa equipe de campo. Mas com esse programa de melhoramento genético e avaliação do temperamento, começamos a observar que os animais ficaram muito dóceis, animais mansos na lida, deixamos de fazer a mochação em todo o rebanho. Então, o que aconteceu? Com tecnologia e conhecimento, nós nos afastamos da tradição. Um outro momento também, qual? A castração dos animais. Nós fazíamos a engorda a campo. Então, precisaríamos fazer a castração para que o animal ganhasse aquela cobertura de gordura, porque a dieta não era uma dieta rica, nem adequada, nem balanceada, para esse animal ganhar peso e revestimento de gordura. Criamos o confinamento na fazenda. Com isso que aconteceu, deixamos de fazer também a castração nos animais. Hoje, os nossos animais, eles seguem inteiro para os frigoríficos. E para que se tenha uma ideia, os animais mais jovens, nós conseguimos abatê-los com 14 meses, e os machos mais velhos com 24 meses. Bom, então deixamos de castrar os animais. Marca a ferro. Para que você tenha uma ideia, Carmen, nós fazíamos de 10 a 13 marcas nos animais. Marcava na garupa, marcava o número do animal, 5, 6 números, mês e ano de nascimento, as duas marcas da fazenda. E daí tem os programas de melhoramento, que você ainda tem uma identificação, uma fêmea, a marcação de brucelosa. E quando nós fomos convidados a participar desse programa, eu confesso a você, Carmen, quem nos ouve, eu falei, poxa vida, esse negócio vai ser difícil de fazer. Como é que nós vamos controlar? Fizemos uma reunião, Carmen, com a nossa equipe, e no mesmo dia tomamos a decisão. O que fizemos? Nós já brincavamos com o animal no nascimento. Brinco com o número do animal. E na desmama nós fazíamos a marcação a ferro. Hoje o que fazemos? Tiramos totalmente a marcação a ferro, conforme falei, de 10 a 12 marcações, e colocamos um bóton. Porque a perda desse bóton, ele seguramente, ele é inexpressivo. Então ele tem um brinco e um bóton com o mesmo número na desmama. De forma que quando você vê um animal com o bóton na fazenda, ele já está desmamado. Então nós deixamos, para que se tenha uma ideia, de fazer de 15 a 18 mil marcações a ferro em nossa fazenda. E hoje o controle é impecável. A equipe achou isso fantástico, diminuiu o trabalho, diminuiu o risco, diminuiu o sofrimento da fazenda, e criamos um bem-estar animal. Então eu tenho falado sempre, Carme, que hoje os animais nós tocamos nele em pouquíssimas as vezes. Qual seja, no nascimento, quando brincamos, vacinamos e fazemos a cura do umbigo. E ao longo de sua vida, dentro de nossa fazenda, somente protocolos sanitários, ou seja, as vacinas. No mais, Carme, nós contemplamos os animais até a saída deles de nossa propriedade. Então estamos seguros que estamos no caminho certo, a equipe está satisfeita com os resultados, nós estamos satisfeitos com os resultados econômicos e financeiros, e seguramente criamos um bem-estar fantástico para os nossos animais. Era isso, Carme, que é a nossa visão desse melhoramento. Nossa, Frederico, é com muita alegria que a gente vai fazer o fechamento, porque o nosso tempo já, infelizmente, terminou, é muito rápido. Mas eu fiquei muito feliz com todo o seu relato, com o compartilhamento que você fez, dessa evolução toda na fazenda, que foi um passo a passo de todos esses manejos ao longo do ano. Essa sua visão de fora do negócio, empresarial, eu acho que foi uma mola que ajudou muito nesse processo, e especialmente essas marcas, porque a marca Fogo é um manejo muito invasivo, apesar de ser muito enraigada essa cultura, é um manejo muito invasivo. E eu te parabenizo muito pela essa iniciativa de ser uma das fazendas que está aí à frente desse projeto, para a gente poder divulgar cada dia mais esse trabalho tão importante para a pecuária nacional. Muito obrigada pela sua participação, Frederico. Eu que agradeço a oportunidade, Carmen, eu acho que é um caminho sem volta. Acho que basta você olhar para os resultados, para os animais, para a equipe, é um jogo de ganha-ganha. Nós estamos em um caminho realmente sem volta, e muito satisfeito com os resultados. Muito obrigada, Frederico, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado, bom dia. Bom dia. Tavinho, é com você. Ô, Carmen, ô, Frederico, obrigado pela participação. Eu fiquei abismado aí com a lista ruim de coisas que se agrega ao que seria, aparentemente, uma simples marcação a fogo. A temperatura no animal fica por tanto tempo, não sei o que e tal, explode o nível dele de adrenalina, etc, etc e tal, Eu achava que era uma barbaridade só pelo fato de botar a marca a fogo no animal, mas pelo... e acho que aí... e o que fica registrado na mente do animal? Não é o que você fala, ah, eu estou marcando a fogo um animal, é animal. Que animal? Ele vai registrar aquilo para o resto da vida, vai ficar, não é isso? Como uma má impressão, uma má sensação. É isso mesmo. Não é? É isso aí. Sem dúvida. Parabéns. Infelizmente, o mercado está observando, está vendo isso, e é um processo que eu falo, realmente, ele veio para ficar, e, paulatinamente, será implementada esta pecuária nacional, sem sombra de dúvida. Você sabe que, outro dia, eu estava falando aqui com alguém, não sei se era da UETS, da MSD, não sei, de quem que era, sobre veterinário e sobre castração em bovinos, sem ser castração física, né? É a castração química, né? Já fizemos também. Já fizeram também? Então, aí, você sabe que eu tenho os meus cachorros lá em casa, e a gente tem que castrar, porque, se não, o macho quer pegar a fêmea, sabe como é que é cachorro, um macho da rua pula o muro, enfim. Tem que castrar, que garante uma qualidade de vida melhor, inclusive, para o animal. Agora, eu nunca gostei desse sistema de castração, e perguntei para ele se não tinha um sistema de castração para pets, né? Da mesma forma que já tem para bovinos. Ele falou, olha, não tem ainda, mas você me deu uma brilhante ideia. Eu falei, por favor, desenvolva isso, peça ao seu departamento que desenvolva um negócio desse, porque eu acho uma aberração ir lá e cortar o bicho. É, os meninos. Fico imaginando se fosse comigo. Eu deixei contar hoje como é que os pets estão crescendo, não, Davi? É, pois é. É, tal que hoje você tem pet em todos os rincões brasileiros, e as coisas crescendo. Segura, eu também desconheço, existe para pequenos animais, mas nos animais grandes, como os bovinos, nós fizemos uma experiência que foi bastante interessante, sem sofrimento dos animais, assim, pelo menos aparentemente, nós tivemos um resultado bastante interessante. Mas ao observar os rumos, nós verificamos que o animal inteiro, ele tem um rendimento, chega a ganhar até uma rouba a mais no confinamento que o animal castrado. Desde que você dê a dieta balanceada, equilibrada, para aquela era e para aquela raça. Muito bom, muito bom, Frederico. Obrigado, Carmen. Sabe que a redação inteira aqui rachou o bico de rir quando eu falei, imagina se fosse comigo. Pletsch, corta, assim, semana mesmo. Socorro! Tchau, Carmen. Tchau, Frederico. Obrigado pela participação. Tchau, obrigada. Boa semana. Até o louco. Imagina se fosse comigo, marcar eu a fogo, o castro. Eita, lá.